Cochupé apresenta Cochupé em Foco Cooperado, você já conhece a novidade do aplicativo Cochupé? Agora você pode comercializar o seu café direto pelo app. É fácil, prático e seguro. A principal novidade do aplicativo é ele poder, da casa dele, do ambiente onde ele se sente seguro, com todo conforto, ele poder negociar de lá o café dele na cooperativa. Ou seja, ele não precisa pegar o carro, se dirigir até a cidade, ou de repente ficar esperando minutos e minutos no telefone até que alguém atenda ele para ele poder comercializar o café dele na cooperativa. O aplicativo também avisa as variações no preço do café através de mensagens via push. Esse é mais um benefício que é importante o cooperado ficar muito atento, porque ele recebe as informações de mercado, uma alta do preço do café, ele consegue receber isso no aplicativo e entrar ali no aplicativo no mesmo instante e já aproveitar aquela venda e fazer naquele momento melhor, em que o mercado está subindo. Enquanto ele vai pegar o telefone para ligar no núcleo, ou ele vem pegar o carro para vir até a cidade fazer a venda desse café, ele pode aproveitar esse momento de mercado mais em alta e poder fazer a venda da própria casa dele, até da lavoura, se ele tiver sinal de internet. Além disso, o cooperado tem vantagem financeira de comercializar pelo aplicativo, então ele pode agregar até R$ 5,00 por saca de café comercializando no aplicativo. O aplicativo conta com duas opções de comercialização. À vista, recebendo o valor no mesmo dia da comercialização, ou um a sete dias. Essa alternativa oferece maior flexibilidade para planejar os recebimentos de acordo com a necessidade de cada cooperado. O aplicativo é muito dinâmico nesse sentido, porque o cooperado pode vender o café de manhãzinha, logo na abertura de mercado, a partir das 9 horas, e ele pode pedir o pagamento para o mesmo dia, e até as 2 horas da tarde o pagamento está na conta dele, ou até antes, dependendo do horário que ele vender. Outras informações do cooperado também estão presentes no aplicativo. Várias informações que ele não precisa ir até o núcleo e ficar dispensando um tempo do dia dele atrás dessas informações. No aplicativo Cochupé, a gente tem toda a concentração dessas informações. Uma outra vantagem que o cooperado tem em utilizar o aplicativo da Cochupé, é que hoje ele não precisa ir até o núcleo para fazer o termo dele de adesão para usar o aplicativo. Ao entrar no aplicativo, ele se direciona até o termo de adesão, assina automaticamente no celular mesmo, cadastra a sua senha e já pode sair usando o aplicativo da cooperativa. Desenvolvido pelo time de tecnologia da informação da Cochupé, o aplicativo traz as mais novas tecnologias com mais segurança e praticidade na sua utilização, através das suas interfaces simples e intuitivas. Tem uma praticidade muito grande, que de onde a gente estiver pode, tendo uma internet, é lógico, você pode acessar, fazer uma simulação, pode fazer a venda, efetivar ou não. Então é muito prático. De repente você precisa naquela hora, naquele momento, ver como que está, né, tudo. Então você acessa e é super rápido, muito bom. Porque normalmente quando o café dá uma reagida, aglomera muito o pessoal no núcleo, aí você tem um pouco de pressa, então pelo aplicativo você faz tudo. É a mesma coisa que se você estivesse lá. Hoje tem prazo, né, hoje tem os diversos prazos, né, para cair o apagamento. Então ajuda muito. Ele é muito ágil nisso daí, realmente ajuda muito a gente. O que você vai usando muito, você vai pegando mais prática. E o aplicativo não deixa de ser assim também. Realmente é muito bom. Cooperado. Cadastre-se no app, faça negociações, consultas de preços, estoque e posição financeira. Aproveite os benefícios da tecnologia. E até o próximo Cochupé em Foco. Aproveite os benefícios da tecnologia.